Oi, pessoal! Hoje estou aqui com as minhas primas, Nicole e Camille. Oi! Hoje a gente vai pintar o desenho de LOLs, ó! Ela é uma anjinha e vai ser com três cores, com os olhos velhados. Primas, então vamos fazer o jockey pro pra ver quem começa a ferir as cores? Vamos, vai! Jockey! Pô! Ah! Aparilha agora, vai comigo, vai! Jockey! Pô! Jockey! Pô! Jockey! Pô! Jockey! Pô! Pai! Ah, Camille ganhou! Não cabe nela! Não cabe nela! Vou fazer assim, ó! Vai lá, Camille! Três cores, hein? Primeira cor... Primeira cor... Segunda cor... Terceira cor... Pronto! Pode abrir! Agora a Niki... Fecha direitinho... Vai, Niki! Primeira cor... Segunda cor... Terceira cor... Ó! Que legal! Que linda! A Nicole vai vendar os olhos da Lívia... Tá vendo nada, né? Tá bem fechadinho? Isso, isso, isso... Pode escolher as três cores... Vai! Primeira cor... Primeira cor... Eu pego... Essa... Aham... Próxima... Ó... Ó... Aham... Ah, não... Ah, tá... Nossa... Pegou... Pegou? Pronto? Aí... Pode tirar... Eu queria amarelo! É... Hora começar a pintar, então? Sim! Vamos lá... Vamos ver qual desenho vai ficar mais bonito... Só com as três cores, hein? Caprichem! Tchau! 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 Eu tô fazendo uma tatuagem na carnavel... E ver... ... e ver já tela que não corte... O que você acha que... Pessoal, olha quando ficou o meu desenho Com amarelo, laranja e azul O da Nicole com verde, verde e vermelho Da Nicole não, da Camille É, com a Camille E olha como que ficou o da Nicole Com cinza, rosa e qual é esse, mamãe? Marcela Marcela E aí, pessoal, vocês gostaram? Deixem nos comentários Bom, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau 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 Tchau